Qual o melhor momento para eu começar a investir na Bolsa? Qual o melhor momento para eu fazer os meus primeiros investimentos na Bolsa de Valores? E o fato é que o melhor momento existe. Por muito tempo eu disse que não existia o melhor momento, mas o melhor momento existe. E esse melhor momento, desde que tu use o método certo, o método correto, o método propício para isso, é agora. Independente se as ações estão subindo, se as ações estão caindo. Independente do cenário político, independente do cenário econômico, independente do cenário sanitário. É sempre agora. E eu te explico por que é sempre agora. Porque basicamente, quando tu começa a investir na Bolsa, tu está investindo sem saber o que vai acontecer no futuro. E sempre vai ser assim. Algumas pessoas dizem que é melhor depois de uma grande queda, só que o que acontece? Será que essa queda não vai ser ainda maior? Será que não vai ser o dobro do que ela está até aquele determinado momento? Tem outras pessoas que dizem, não, é melhor depois que as ações voltam a subir. Aí vai lá e investe. Mas por quê? Porque as pessoas estão olhando para a Bolsa de Valores como se a Bolsa de Valores fosse somente um investimento em ações. E na realidade não é. A Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. Se tu implementar o método investidor sempre em alta, tu vai conseguir, independente do momento, ou seja, começando agora. E não importa se esse agora é agora no momento que tu está escutando isso, ou esse agora é daqui seis meses. Não importa. O melhor momento é agora. Por quê? Tu vai estar investindo em investimentos negativamente correlacionados. Enquanto uns vão estar subindo, outros vão estar caindo. Só que no longo prazo, comprovadamente, aquilo que sobe, sempre sobe mais do que aquilo que cai. Com isso, a tua pizza inteira, ou seja, tua carteira de investimentos inteira, vai estar se rentabilizando. Quanto antes tu começar, melhor. Se tu espera muito um momento que na tua cabeça seja o momento ideal, o que acontece? Tu vai ficar todo esse período de hoje, de agora, até esse momento, sem lucrar. Sem lucrar. Então qual o melhor momento para começar? É agora. Principalmente por um fator também chamado juros compostos. Quanto mais tempo tu mantém o teu dinheiro investido, mais o teu dinheiro trabalha por ti. Mais o teu dinheiro. Tem três fatores que são essenciais. Três fatores que determinam a velocidade de construção de riqueza, de construção de patrimônio, quando a gente está investindo. Um deles é aporte. O quanto eu invisto mensalmente. O segundo fator é a rentabilidade dos meus investimentos. O terceiro fator é o tempo. Ou seja, um fator que eu não preciso fazer... Para eu aportar mais, eu preciso fazer sobrar mais dinheiro. Para eu ter uma rentabilidade melhor, eu preciso aprender a investir. Saber o método certo. Saber implementar. Saber os detalhes de tudo que eu tenho que saber para realmente ir lá investir. Para isso eu preciso, sim, de um certo nível de esforço. Agora, o tempo é um fator que eu não preciso me esforçar. Eu simplesmente preciso me expor. Quanto antes eu começar a investir, desde que da forma certa, claro, com conhecimento, o que acontece? Mais o meu dinheiro vai trabalhar por mim. Por causa dos juros compostos. Aquela famosa bola de neve. Talvez você tenha ouvido falar sobre juros sobre juros. O teu rendimento durante um ano, o primeiro ano de investimento, é, por exemplo, 10%. E aí tu ganha, se tu for lá e investiu R$1.000, tu ganhou R$100 durante o primeiro ano. Durante o segundo ano, o teu rendimento pode se manter o mesmo, em 10%. Só que o teu rendimento não vai ser R$100. Porque agora tu começou o ano com R$1.100 já. Então agora tu tem... Quanto que vai ser o teu ganho? R$110. E no próximo ano, R$121. Mantendo a mesma rentabilidade. A mesma. Então quanto mais o tempo passa, mais os juros compostos trabalham a teu favor. Mais tu faz essa máquina girar, sem tu precisar te esforçar, sem tu precisar trabalhar mais por isso. É simplesmente a aplicação do tempo. Por isso que quando me perguntam, poxa, qual o melhor momento para eu começar a investir na bolsa? Desde que tenha conhecimento, que saiba exatamente cada passo que está dando, é agora. É agora. Por quê? A gente não tem compreendido o futuro nunca. Não faz nenhum sentido a gente investir com base no passado, no que está acontecendo. Ah, está subindo, vai continuar subindo? Não necessariamente. Não necessariamente. Todas as vezes na história que estava subindo e começou a cair, estava caindo e voltou a subir, ninguém sabia que isso ia acontecer. Então, como eu não sei prever o futuro? Como eu sei que não faz sentido eu investir com base no passado? Como eu vou estar investindo em investimentos negativamente correlacionados? Vou estar implementando o método passo a passo? Vou estar lucrando independente se as ações estão em alta ou estão em queda? Porque a bolsa é muito mais que somente em ações e eu sei que o tempo é um dos três fatores que determinam a minha velocidade de construção de patrimônio, de riqueza. Quando eu estou investindo, o que acontece? Quanto antes eu começo, melhor. Qual o melhor momento para começar na bolsa? Sempre agora. Qual o melhor momento para começar?